Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, olha só, enchi o carrinho de fundos imobiliários, comprei em abril e muita gente tá falando o seguinte, Carol, eu vou sair dos fundos imobiliários e vou pra renda fixa, a renda fixa tá num patamar alto, a gente tem que falar sobre isso, sim, mas, gente, tem muita gente que acaba deixando os fundos imobiliários de lado e aí que surgem o quê? As oportunidades. Então, tem fundo imobiliário que tá barato, a longo prazo eu vejo que a economia, né, mais pra frente vai se movimentar, os fundos vão voltar ao normal e quem comprar agora na baixa vai se dar bem lá na frente. E essa é a minha teoria quando eu vou diversificar, claro, minha carteira, também em renda fixa e renda variável. Agora, eu comprei aqui alguns fundos, você fica até o final, tem um fundo aqui que eu gosto muito, né, gente, e lembrando, eu não sou aquela pessoa, meu amor, que sai comprando um monte de fundo, tá certo? Muitos de vocês me perguntam, Carol, mas, poxa, quantos fundos eu devo ter? Tome cuidado, vai na manha do gato, por quê? O importante é você acompanhar aqueles fundos, o importante é você saber o que tá acontecendo com os ativos, com a gestão. Então, mais vale você ter ali 5, 6 bons fundos que você estuda e acompanha do que 15 diversificados por aí que você não sabe. Então, muitas vezes eu compro, né, por uma questão de rebalanceamento, eu vejo ali na minha carteira o que tá mais baixo em porcentagem do fundo que eu quero e compro mais pra equivaler ali aonde eu quero chegar. Então, eu não compro pelo preço. Como assim, Carol, você só compra se tá barato? Não, porque às vezes eu vou rebalancear minha carteira e eu vejo que eu tô precisando comprar um fundo que às vezes não tá barato, eu não vejo o preço somente na minha compra, na minha carteira, eu vejo muito o rebalanceamento, tá certo? Agora, antes de mais nada, meu amor, eu quero pedir o seu like, a gente vem aqui, faz um roteiro muito completo pra você, a gente sempre vai trazer conteúdo pra te, né, te mostrar como investir da melhor forma e como forma de gratidão eu peço o seu like, tá certo, meu amor? E vem aqui já também, se inscreve no canal, você que chegou aqui, né, não veja só esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, que tem muito conteúdo pra você ver no canal e que vai chegar também, ativando o sininho, as notificações. Agora, vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário, esse mês, pessoal, eu priorizei fundos de tijolo, tá? Não estou comprando fundos de papel, a gente sabe que os fundos de papel estão passando aí momentos, né, mais delicados, então eu comprei só fundos de tijolo. E o primeiro fundo que eu comprei é um fundo que é de tijolo, do tipo que investe no setor shopping, que é ele, o VISC11. Agora, vamos dar uma olhada como esse fundo tá se comportando durante um tempo. Eu sempre falo, pessoal, veja o fundo por 5, 10 anos, eu gosto de ter histórico do fundo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, eu trouxe as informações pra vocês, meus amores, olha só. A gente vê o valor da cota, uma cota hoje, R$101,94, tá? Pagou dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses, quando a gente fala yield, né, de 8,78%. Tá com o PVP em 0,82, eu vou explicar isso aqui, deixa eu passar aí, Renanzinho, por favor. Liquidez diária em 2,41 milhões e teve uma valorização de 11,18%. Antes de eu seguir, volta pra cá. Veja bem, o PVP é o preço da cota, né, negociada no mercado atualmente pelo valor do patrimônio. Esse fundo, ele tem um valor, ele tem os imóveis, ele tem ali os aluguéis, ou seja, ele tem um valor totalmente ali, um valor que é do patrimônio dele. E quando o PVP está abaixo de 1, significa que o preço da cota negociada no momento está barata em relação ao valor do patrimônio. Então, está em 0,82. Liquidez diária, pessoal, é muito importante, você tem que ter um fundo, que se você amanhã quiser comprar cotas, vender, tem que ter o quê? Liquidez, tem que ser fácil de negociar pra você, se precisar do dinheiro. Acima de 1 milhão em 2,41 milhões, acho muito positivo. E a gente vê aqui agora aí no gráfico, na tela, olha lá os últimos cinco anos da cotação do VISC, veja, ele tem um pico aqui, né, mais ou menos em 2019, uma época que muitos investidores chegam na Bolsa, 2020 derrapa com a pandemia, os shoppings sofreram muito, e agora volta ao normal, mas aqui na ponta a gente vê ainda que está longe o valor da cota perante já o topo histórico aí nos cinco anos. E aí, a gente vai falar um pouquinho alguns dados importantes, tá? A gestão desse fundo é ativa, volta pra cá, gestão ativa. Por quê? Repõe aí pra mim. O gestor, ele pode ativamente mexer nos shoppings, ele pode buscar uma maior rentabilidade mexendo na carteira, ele pode ser ativo dentro desse fundo. E eu gosto de gestão ativa. A gente vê aqui a vacância do fundo, tá aí, vacância, põe pra mim, 6,80%, volta pra cá. Quanto mais vago, ou seja, quanto maior a vacância, pior é pro fundo. Está em 6,80%. Pra mim, são ótimos shoppings logo, logo. Isso zero, é uma vacância totalmente aceitável, na minha opinião. E pagou aí um último rendimento de 0,80%, tá? Então, pagou, sim, rendimento. Agora, o que a gente quer ver o dividend yield, né? Se é constante e tá aí no gráfico, nos últimos 5 anos, a gente vê que ele paga dividendo, sempre, né, os cotistas receberam. Teve uma queda grande em 2020, como eu falei, com a pandemia, mas sempre pagou, tá certo? Agora volta pra mim. Uma coisa muito importante, e que eu gosto de frisar aqui, meu amor, é o seguinte. Esse fundo é do tipo tijolo. E eu quero saber o quê? Se ele é multimóvel, ou seja, tem mais ativos, tem shoppings diversificados, em boas localidades. E também, quanto mais imóveis, melhor, tá certo? Na tela aí, o que a gente vê com o Renan? Esse fundo, ele tem ali, ó, 4 imóveis no Rio, 4 em São Paulo, né, capitais importantes, Santa Catarina, 2, Ceará 2, Rondônia 1, Mato Grosso 1, Pernambuco 1, Espírito Santo 1, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná tem 1. E são bons shoppings, olha lá, a gente vê aqui shopping Guatemi, né, que é um bom shopping no Ceará, em Santa Catarina. A gente vê aqui shopping Pátio Belém, que é um shopping da capital ali, Minas Shopping, enfim, shopping Granja Viana. São shoppings, volta pra cá, são shoppings bem, bem diversificados. Estão em várias capitais, praticamente, aí no Brasil todo. Agora eu vou falar o segundo fundo. Na minha opinião, é o fundo que eu tenho na carteira e não tiro, vai pra minha aposentadoria, é o melhor fundo que eu tenho hoje. Pra mim, vamos ver pra você, mas antes eu vim falar da comunidade. Nós temos uma comunidade que chama Comunidade Eu Vivo de Dividendos. E lá dentro, meu amor, não é um curso, tá certo? Eu não quero vender um curso pra você mentindo que você vai ganhar milhões em 10 dias, nem nada disso. Eu falo aqui a verdade. Lá você vai ter mais de 150 aulas gratuitas, falando desde renda fixa, renda variável, declaração de imposto, tudo explicado na prática, e eu quero que você vá pra prática também, não fique só na teoria, mas você vai ter acesso a mim, acesso ao André Dias, que é meu irmão, também manja muito de finanças, e vai ter acesso até os seus colegas, que já estão lá, compartilhando, recebendo dividendos, compartilhando com a gente, né? E é uma plataforma simples, descomplicada, pra você que tá começando, pô, fui lá, Carol, quero entrar na comunidade, é uma comunidade. Clica aqui, na descrição do vídeo tem um link, clica aqui, tem um QR Code, e vem, na hora você já vai ter acesso, inclusive acesso às minhas compras e vendas em tempo real, tá certo? E explicações do mercado, do dia a dia, por que, né, eu tô investindo naquele fundo, naquela ação, além de ganhar bônus. Você vai ter uma planilha de organização financeira, pra você se organizar melhor, o que ganha e o que gasta, uma planilha de rebalanceamento de carteira, fácil, automatizada, pra que você saiba exatamente ali, como rebalançar os ativos, que é muito importante, pra acompanhar a rentabilidade da carteira. Você vai ter uma carteira recomendada, exclusiva, de fundos imobiliários, e ações para os alunos, exclusiva, o que você deve comprar, naquele momento, por quê, e também um ano, de acesso exclusivo, no aplicativo Aqueloo, Aqueloo, que vai facilitar muito, você que fala, poxa, não sei, não tinha uma DARF, não sei declarar, né, imposto nos ativos de renda variável, vai te facilitar muito. Agora sim, nós vamos para o segundo fundo imobiliário, que eu comprei, que é o HG, LG11, que é um fundo do tipo, também tijolo, e focado aí em galpão, né, no ramo industrial, galpão. Vamos dar uma olhadinha aqui, coloca pra mim na tela, o que a gente vê do HG, né, aqui, é, logística, uma cota, 160 reais e 47 centavos, pagou um bom dividend yield aí nos últimos 12 meses, 10,29%, pra mim um ótimo dividend, alto, PVP em 1,05, liquidez diária, 4,90 milhões, é uma excelente liquidez, e valorizou nos últimos 12 meses, 8,63%, volta pra cá. Carol, mas o PVP tá acima de 1, o fundo tá caro. Pessoal, eu rebalanceio a minha carteira, estava no momento de eu olhar pra HGLG, e completar ali o que eu quero dele na minha carteira, então eu não vejo só isso, pra comprar, e além disso, eu acho que o fundo é muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá aí a cotação na tela, no investidor 10, nos últimos 5 anos, que a gente vê, a mesma situação, ele teve um pico em 2019, quando vieram muitos investidores pra Bolsa, tem a queda aqui em 2020, naturalmente, e volta ali constante, voltando ao normal, a questão do valor, ainda longe, aqui a gente vê um topo histórico, que tá, ainda tem aqui a ponta, ainda um pouco mais cara do fundo, mas, nos últimos 5 anos, indo muito bem, tá gente? A gestão desse fundo, volta pra cá, a gestão desse fundo, também é ativa, tá certo? Tem um belo valor patrimonial, de 13,59 bilhões ali, pagou o último rendimento, de 1,10, e a vacância, está em 0,20%, praticamente totalmente cheio, tá gente? Uma vacância muito pequena. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, dos dividendos, põe na tela, por favor, esse gráfico do investidor 10, olha lá, paga dividendos, nos últimos 5 anos, sempre pagou, teve um pico aqui em 2022, e continua pagando, embora, volta pra cá, 2020, ele teve ali, um momento mais delicado, como todos os outros. e aí, a gente quer ver o que? Os imóveis, como se tem, são bons imóveis? Onde eles estão? Vamos dar uma olhadinha? Renanzinho, põe pra mim aí na tela, olha lá, a gente vê São Paulo, que é uma capital grande, tem 11 ativos, Minas, tem 3, Pernambuco, tem 2, Rio 2, e Santa Catarina 1, bem diversificado, tem Gerdau, Itupeva, Betim, Centro Logístico Cumbica, quer dizer, condomínio SJC, aqui, volta pra cá, eu coloquei alguns, né, dos inquilinos que ele tem, e bons ativos. Antes de eu falar o terceiro fundo, meu amor, eu quero que você aí, comente comigo, porque esse canal é pra você, você gosta desse tipo de conteúdo? Você gosta que eu venha aqui, né, mostre pra vocês minhas compras, o que vocês acham que a gente pode, né, trazer, melhorar de conteúdo pra vocês, o que vocês querem que a gente faça? Comenta aqui embaixo, poxa Carol, acho interessante, aqui é pra você o canal, tá certo? O terceiro fundo é o XPLG11, que também é um fundo do tipo tijolo, no setor galpão logístico. Vamos dar uma olhadinha no investidor 10, o Rei vai colocar pra gente aí na tela, olha lá. Cotação dele, 94,38 hoje, pagou dividendo também aí de 9,12%, PVP abaixo de 1, indicando que está barato, 0,83, está com desconto, fundo muito bom, por sinal, liquidez diária 3,30 milhões, e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 5,26%. E ainda aí na tela a gente vê a cotação, olha lá nos últimos 5 anos, a gente vê que aqui na ponta está descontado em relação ao topo histórico, que a gente vê aqui nesse gráfico, 2020 teve queda, mas já vai naturalmente voltando ao normal. E, volta pra cá, gestão ativa também, como eu falei, eu gosto porque o gestor ali tem capacidade e pode mudar os ativos pra buscar maior rentabilidade. A vacância pra mim, tudo ok, em 6,80%, não me assusta, o fundo muito bom. E também pagou um último rendimento de 0,74, tá certo, meu amor? E aí, voltando aí pra tela, a gente vê o dividend yield nos últimos 5 anos, ele pagou, ele sempre tá pagando aqui os cotistas. Então, é um fundo que se mostra na minha visão resiliente, um fundo que paga dividendos, e continuando aí na tela, a gente vê os ativos dele, olha lá, tem 6 em São Paulo, 4 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ou seja, olha lá, a gente vê aqui, centro logístico Cajamar, Condomínio Multimodal 2, Galpão WPTP2, Condomínio Duque de Caxias, Leroy ali, o Condomínio Leroy, Panasonic. Então, volta pra cá, ele tem bons inquilinos e por sinal, está bem ocupado, tá gente? E aí, a gente vai para o nosso último fundo, lembrando, você que tá gostando do vídeo, dá o seu like, tá bom, meu amor? Esse likezinho, ajuda muito a gente passar esse conteúdo no YouTube, entender que você gosta, e quem não der like, é o seguinte, vai ficar sem receber dividendos por um ano. A carteira vai abaixar uns 5% de rentabilidade, no mínimo. 5%, então tem que dar like. Com sininho. Com sininho, aí vai ter a rentabilidade gigante na carteira. é o dobro de dividendos todos os meses que eu tô fechando. Olha, o Renan, o Renan tá específico. E lembrando, não é recomendação de compra, tem que estudar os fundos. Vamos ao próximo e último, que é o HSML11, também é um fundo do tipo tijolo, investe em shoppings. Vamos dar uma olhada, olha lá, a gente vê aqui no investidor 10, cotação 79,65, pagou dividend yield de 9,25%, e olha lá o PVP, 0,83, tá descontado, tá barato, tem muito fundo barato, ainda, tá gente, ainda. A gente vê ainda continuando a cotação, 2020 derrapa, os shoppings sofrem muito as lojas, e vai voltando ao normal, ainda longe, tá? A cota já valeu mais, então quer dizer, um potencial de valorização. E volta pra cá, gestão também ativa, né, tem aí a vacância em 4,20%, pra mim totalmente aceitável, e pagou, um último rendimento de 0,74. E continuando, a gente vê, coloca pra mim, por favor, na tela, olha lá, nos últimos 5 anos, paga dividend yield, sempre remunera, cai em 2020, mas já vem se recuperando normalmente, graças a Deus, e os imóveis, a gente vê, né, diversificados, dois em São Paulo, Minas também tem, Bahia, Acre, Alagoas, e Rio de Janeiro, olha lá, a gente vê, Via Verde Shopping, Shopping Pátio Maceió, Shopping Metroto Curuvi, né, aqui, Super Shopping Osasco, então, volta pra cá, são shoppings que a gente conhece, e mostrando resiliência no fundo, detalhe, ainda está barato, tem fundo aqui, que quem comprar agora, na baixa, que é o ideal, vai ter valorização, e lembra, renda passiva, é dividendo no bolso, é aluguel isento de R, e é um salário, né, digamos assim, é um dinheirinho que você ganha por mês, que ajuda pra caramba, que precisa reinvestir, não é só pôr uma vez lá, tem que reinvestir, aí faz, uma bola de neve, daqui 10 de ano, você está ganhando mais um salário, ô louco, o Renan é muito inteligente, eu adoro ter pessoas assim na minha equipe, inteligente, esse menino voa, até parece, então é isso meus amores, o vídeo hoje enchi o carrinho aí, de fundos imobiliários, tá certo, comenta aqui embaixo comigo, e você, que fundo você está comprando, comenta aqui embaixo comigo, que fundo você está investindo atualmente, tá certo, e lembre-se, esse canal é pra vocês, o que você quiser de dúvidas, e as sugestões, coloca aqui embaixo, meu amor, um grande beijo de luz, eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.